Música Nossa equipe acompanhando as viaturas daquela caminhonete Começando mais um plantão policial aqui pela TV Direto Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência Hoje é terça-feira Vou mostrar já já o jornal destaque pra vocês Não está aqui nas minhas mãos ainda Mas eu já mostro pra vocês Um homem foi detido pela polícia militar Carregando um botijão de gás nas costas na Coab 2 em Mococa Um estudante, uma estudante na verdade foi esfaqueada por um colega em sala de aula De uma escola estadual de Pirassununga Um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo Drogas, resistência e direção perigosa O vulgo baianinho foi preso Furtando mais uma farmácia no centro de Mococa Ele não cansa de cometer crimes, viu? A gente vai pra um rápido intervalo e volta na sequência com o plantão policial de hoje A MegaFair é uma empresa especializada em soluções de segurança eletrônica para residências, comércios e indústrias Com tecnologia de ponta e uma equipe de técnicos altamente qualificados A MegaFair vende, instala, monitora e desenvolve projetos personalizados Que garantem a proteção do seu patrimônio Rua Quintino Bocaiúva, cento e noventa Telefone dezenove, três meia cinco meia vinte e vinte e sete Ou WhatsApp dezenove nove nove sete meia sete oitenta e oito quarenta e três Perpétuo Socorro Oficina especializada na linha em médios e pesada Parte elétrica em geral O verão se aproxima E nós trabalhamos com climatizadores para veículos rurais Trator, máquinas agrícolas São agroclimas Poderão nos solicitar orçamento via nosso WhatsApp Dezenove nove sete um dois oito quinze oitenta Perpétuo Socorro Auto Peças Vamos falar do Jornal Destaque Estou sem o jornal aqui hoje Mas vou pedir para a produção colocar a capa na tela para você A gente tem o jornal em PDF A capa do Jornal Destaque que está nas bancas Neste final de semana que passou Você confere a capa aqui na TV Direta Pega o seu e ainda resta alguns exemplares Nas bancas, padarias, supermercados Pega o seu Lembrando que a distribuição é gratuita Vamos começar o plantão de hoje, né gente? A gente começa o programa falando que na madrugada desta terça-feira O indivíduo foi detido pela Polícia Militar Carregando um botijão de gás nas costas No bairro da Coab 2 Durante a madrugada De acordo com a Polícia Militar A equipe do Sargento Neiva e o Soldado Ari Eles estavam em patrulhamento pelo bairro da Coab 2 Mais precisamente pela rua Miguel Prícoli Sobrinho Quando avistou um indivíduo carregando um botijão de gás nas costas De imediato ele foi abordado E questionado, diz que teria pego o botijão da própria casa dele Comentou uma historinha fiada, né? Na rua Domingos Antônio Pagote Os policiais desconfiaram, é claro Dessa conversinha fiada dele Foram lá para a residência do rapaz Para dar andamento na averiguação A mãe dele informou que desconhecia a procedência daquele botijão de gás E informou que o único que ela tinha Estava na casa dela Instalado lá no fogão Não tinha voado aquele botijão de gás, não De imediato o rapaz e o botijão Aí que foi apreendido Eles foram levados para a delegacia Foi elaborado o boletim de ocorrência O botijão de gás ficou apreendido Para ser devolvido ao dono Boletim de atitude suspeita, né? E o rapaz, acredite se quiser Foi liberado pela justiça do nosso país Uma estudante foi esfaqueada por uma colega Em uma sala de aula Em Pirassununga Essa estudante de 14 anos foi esfaqueada Por essa colega de turma Na manhã de ontem Na escola estadual Professora Osmarina Sedek Padilha Em Pirassununga O crime aconteceu dentro de uma sala de aula Na Vila Brasil E a vítima sofreu pelo menos 7 perfurações E foi levada por um professor Para o pronto-socorro Ela foi atendida e liberada O agressor foi detido e encaminhado Pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência O SAMU Para o pronto-socorro Ele continuou internado na unidade E foi transferido para um hospital psiquiátrico infantil Olha como os jovens A juventude está perturbada nos dias de hoje A menina, graças a Deus, está bem Mas olha o que um jovem fez com um coleguinha de classe E um homem foi preso Por porte ilegal de arma de fogo Drogas, resistência e direção perigosa Lá em Rio Pardo A equipe do Cabo Braga e Sérgio Eles estavam em patrulhamento No finalzinho da tarde de ontem Quando foram informados Que este indivíduo estaria trafegando Andando com a motocicleta CG 125 Na posse de uma arma de fogo Lá em Rio Pardo Com essas informações em mãos E as características do indivíduo Os policiais avistaram o suspeito Com uma motocicleta pela Avenida dos Lírios Na Vila Masqueto Foi dada a ordem de parada para o indivíduo Ele desobedeceu E passou a dirigir perigosamente pelas vias da cidade Foi feito o acompanhamento com o apoio de outras viaturas E quando o rapaz chegou no portão da residência No Jardim Eunice Ele arremessou uma pochete por cima do muro Um indivíduo de 35 anos foi abordado E veio a resistir Foi necessário o uso de força física Para deter o suspeito E na busca pessoal Nada de ilícito foi encontrado Porém Ao averiguar a pochete Que o bonitinho tinha jogado Por cima do muro Foi localizado um revólver calibre 38 Marca Taurus Onix dado E com 6 munições intactas No coldre da arma Foram localizadas mais 9 munições intactas Uma porção de maconha 5 pinos de cocaína 65 reais em dinheiro e um celular Questionado o rapaz confirmou Ter mais munições e drogas no quarto dele E com autorização E o acompanhamento da mãe Do indiciado Foram localizados mais 5 munições intactas 16 estojos de munições calibre 38 Deflagrados 7 pinos de cocaína 3 porções de maconha Vários saquinhos Tipo chup chup No momento em que ele Era registrado O bruto de ocorrência O indivíduo disse que possuía Uma chácara Às margens da rodovia Tem mais um empreendimento Que havia mais drogas no local Os policiais foram pra lá E na chácara Foi encontrado mais uma porção de maconha O indivíduo recebeu voz de prisão E foi conduzido pra central de flagrantes Lá de Casa Branca O delegado de plantão Doutor Wanderlei Martins Ratificou a voz de prisão E determinou que a ocorrência Fosse registrada por porte ilegal De arma de fogo Porte de drogas também Resistência E foi arbitrado uma fiança No valor de 12.120 reais O cara não pagou a fiança E ficou preso À disposição Da justiça Também participaram da ocorrência Os cabos Rivaldo e Canato Além dos soldados Parra e Rodrigues Parabéns aí aos policiais Por conseguir colocar mais esse indivíduo Atrás das grades E a produção tá informando Que a gente tá com o tempo esgotado O Baianinho foi preso Lembra aquele que roubou ali o Terra Store? O Baianinho foi preso mais uma vez Hoje de madrugada A produção tá informando Que o nosso tempo tá esgotado Eu vou pedir pra produção Passar só um pouquinho do vídeo Deste indivíduo Caminhando pela farmácia Ali a seiva flora Do centro da cidade Ele foi preso Em flagrante Desta vez Pela polícia militar Ele agacha Vai roubando os produtos Da farmácia É um sem vergonha Esse bananinho aí E foi preso Pela polícia militar Parabéns a PM Que conseguiu chegar E pegar este homem Em flagrante E desta vez Ele ficou preso Amanhã nós vamos trazer Essa cobertura completa Produção Não deixe de acompanhar amanhã O plantão policial Que a gente traz todos os detalhes Ele roubou diversos Desodorante Tinha aqueles Que o pessoal de academia Usa Pra tá Ganhando massa Então tem diversos produtos Que foram aprendidos A gente vai trazer os detalhes Amanhã no plantão policial Obrigado pela sua companhia Terminando o programa de hoje E até amanhã A MegaFair é uma empresa especializada Em soluções de segurança eletrônica Para residências Comércios E indústrias Com tecnologia de ponta E uma equipe de técnicos Altamente qualificados A MegaFair vende Instala Monitora E desenvolve projetos Personalizados Que garantem a proteção Do seu patrimônio Rua Quintino Bocaiuva 190 Telefone 19 3656 2027 Ou WhatsApp 19 9767 8843 Perpétuo Socorro Oficina especializada Na linha em médios e pesada Parte elétrica em geral O verão se aproxima E nós trabalhamos com climatizadores Para veículos rurais Trator Máquinas agrícolas São agroclimas Poderão nos solicitar orçamento Via nosso WhatsApp 19 97128 1580 Perpétuo Socorro Alto Peças Música Com um indivíduo preso Aqui Nossa equipe acompanhando As viaturas daquela caminhonete Fugiu Legenda Adriana Zanotto